Música Bom, primeiro gostaria de me apresentar. Eu trabalho já em varejo tem 11 anos. E quando me convidaram para falar da integração de atendimento e transporte, eu fiquei bem feliz, porque a maior parte da minha carreira foi com a estruturação de atendimento, tanto de loja do mundo offline, com... ...dois startups. E há cerca de um ano, mais ou menos no início desse ano, a Dafit me convidou para assumir a área de transportes, que foi um grande desafio, uma vez sempre cobrando por qualidade o time de gestão, de transportes, você assumiu o desafio de manter a qualidade, bem como conseguir o retorno esperado para uma empresa que trabalha com frete grátis. Bom, só mais um pouquinho sobre a Dafit. A empresa foi fundada em dezembro, e o nosso startup foi em janeiro, dia 24 de janeiro, para ser mais preciso. A Dafit começou vendendo calçados, hoje já é um site de moda, e trabalhamos também com roupas, com a parte já de casa, e beleza também. Já temos duas marcas, além da marca Dafit, a Dafit Sports e a Dafit Premium, e trabalhamos também já com quatro operações fora do Brasil, Argentina, Chile, Colômbia e México. Falando um pouquinho da estrutura da empresa, nós somos divididos em quatro diretorias, são os quatro sócios da Dafit, um com compras, outro com marketing, TI, RH e finanças, e na parte de operações. É na parte de operações que nós temos tanto a área de transportes, como o SAC, além do centro de distribuição e a área de produção, que eu comentei um pouco mais cedo, que é quem produz toda a parte de imagem, toda a parte de foto, nós temos dois estúdios próprios dentro da Dafit. As nossas entregas, frete grátis para todo o Brasil, é a entrega convencional, que em média nós trabalhamos com três dias nas grandes capitais, e há pouco tempo nós lançamos o frete turbo, que aí é com frete pago, com frete subsidiado, parte pelo cliente, parte pela Dafit. Estamos com dois centros de distribuição, agora para o final do ano, um em Jundiaí, outro em Tupé, vai bem partindo um do outro. E temos uma equipe, e na parte de transportes ainda, trago para vocês a imagem do nosso carro, que começou a circular já nas ruas de São Paulo. É uma frota dedicada, não é uma operação com um parceiro da Dafit, que é a Delivra, tem até um pessoal por aí. E estamos fazendo nas principais regiões de São Paulo, tem um carro já adesivado, exclusivo para a Dafit. Falando da estrutura de transportes, a minha estrutura é enxuta, frente a algumas outras operações de comércio, a gente trabalha um total de 20 funcionários, me incluo dentro do time. Tenho três grandes áreas, que é operações, que cuida de toda a parte de expedição, junto com a parte do CD, então ele faz todo o relacionamento com o transportador quando ele chega no centro de distribuição, controla se ele está dentro do horário de corte ou não, o que ele precisa contornar junto à equipe do centro de distribuição. Toda a parte de gestão de custo de frete, a parte de gestão da troca de arquivos com os transportadores, todo o nosso tracking, ele é automatizado, integrado aos transportadores. Tem uma parte que cuida de qualidade, que o coordenador da área, o Thiago, está até aqui com a gente, ele cuida da parte de nível de serviço e faz um relacionamento com o SAC. Ele não fala com o cliente, o relacionamento dele é exclusivo com o transportador e é a interface com a nossa central de atendimento. Uma parte de projetos, que é o César, que também está aqui com a gente, ele cuida de toda a parte de melhorias no dia a dia, alguns projetos especiais, e a famosa força-tarefa, ajuda aí qual das áreas está sempre precisando, é a área que socorre toda a estrutura de transportes. Eu tenho ainda uma pessoa de planejamento, que cuida de toda a parte dos indicadores de performance, além das gerações, ajuda na parte de análise e suporta todas as três outras coordenações, e financeiro, com toda a parte de contas a pagar e a receber. Queria fazer só um destaque importante, já que é para falar de integração de atendimento com transportes. 50% do meu time de gestão, ele passou anteriormente pela área de relacionamento com clientes, isso ajuda bastante, principalmente com o senso de urgência, todo mundo, quando está estruturando algum tipo de ação, principalmente sendo eu, como gestora, depois de passar com tanto tempo por atendimento, a gente não esquece do SAC. Uma premissa para um transportador entrar na nossa operação é que a nossa estrutura de atendimento tenha sido treinada pelo transportador, que ele conheça as particularidades, que já saiba quais são as pessoas de contato, e isso ajuda bastante. Bom, o SAC, a nossa equipe, ela é 100% própria, a nossa central de atendimento fica junto à sede da companhia, está hoje com em torno de 200 funcionários, atendendo em sete dias por semana, em todos os canais de atendimento, telefone, e-mail, chat, redes sociais, redes sociais é bem forte, principalmente pelo Facebook, que hoje nós temos cerca de 1 milhão e 200 pessoas curtindo a nossa página. A operação está dividida em três grandes áreas, que é a frente ao front office, que atende os canais telefone, e-mail, chat, o back office, que aí está dividido por especialidade, a parte de entrega, a parte de reversa, a parte de produto, e o televendas, que também responde por parte do nosso negócio. Bom, falando de que forma que a gente estruturou o nosso atendimento, e qual a interface que tem com a área de transportes, a gente usa, por meio do RP, a gente tem um workflow totalmente integrado ao fluxo do pedido, e ao tracking de transportador. Isso nos ajuda muito na comunicação com toda a logística, e faz com que o nosso SAC não seja só reativo, a gente, um dos desafios é trabalhar a proatividade, para que a gente consiga, é impossível ter 100% de pontualidade. E aí eu estou falando do ciclo do pedido inteiro. Mas a partir do momento que você tem um problema, como que você consegue trabalhar sobre ele, e como comunicar com o cliente? Então, toda essa integração ajuda bastante, com que o nosso SAC não seja, como a gente chama, só reativo, mas ele consegue trabalhar bastante a proatividade dentro da operação. Isso ajuda na automação para a parte de comunicação, então, contando para o cliente que eu tive lá, e ele não estava para receber o produto, por exemplo, para isso é fundamental a parceria do transportador, e nos atualizar o quanto antes desse tracking, para que a gente consiga ir comunicando ao cliente, para não gerar expectativa, ou uma sensação de atraso de entrega, por exemplo. Bom, quando a gente sentou para montar a estrutura de atendimento, bem na fase do startup, a parte de processo é bem importante, e aí a gente decidiu o que a gente queria em relação ao atendimento. A gente queria agilidade, um atendimento personalizado, e foi aí que a gente decidiu, por deixar o SAC com todo o relacionamento com o transportador, quando a gente está falando do processo de pós-venda. Se o cliente está reclamando de um atraso na entrega, ele tem total autonomia para ligar para a estrutura do transportador, sem que tenha que envolver a área de transporte nisso. Então, o transporte fica no nível gerencial, acompanha no nível de serviço, que eu vou falar um pouco mais para frente, mas esse dia a dia com o transportador, cliente a cliente, o SAC tem total autonomia para fazer. Tem algumas operações, por que eu estou falando isso? Já passei até por algumas operações, onde o SAC era proibido de falar com o transportador, ou com o cliente. Mas a gente precisa de velocidade no e-commerce, e muitas vezes, quando você está dentro desse fluxo, eu primeiro falo com a minha área de transporte, que por sua vez vai falar com o transportador, aí eu tenho uma resposta que volta para o transportador, e a gente vai falar com o local de atendimento. Muitas vezes, no meio do caminho, a própria entrega do cliente, se for um caso de atraso, já se resolveu, e o SAC não voltou para dar algum tipo de retorno para o cliente. Foi aí que a gente decidiu quebrar uma perninha, e fazer com que o SAC assumisse todo esse processo. Bom, e onde entra transportes, então, já que eu tenho todas essas atividades junto ao SAC? O transporte está nas ações diárias, mediante pontualidade na entrega, bem como reclamações junto ao SAC. Então, um dos nossos QPIs é o índice de reclamação sobre entregas dentro da central de atendimento, além de pontualidade. Então, de que forma que eu consigo, sabendo que eu não vou ter 100% de pontualidade, porque eu tenho sucesso, porque aconteceu alguma chuva, eu tenho algum tipo de barreira fiscal no meio do caminho, de que forma que eu consigo trabalhar para que isso não vire uma reclamação junto à central de atendimento. Então, a equipe de qualidade, que eu mostrei anteriormente, fica monitorando todo esse fluxo da entrega, e vai interagindo, ou por meio de tracking, ou por conferência, enfim, vai interagindo no dia a dia junto à central de relacionamento. E é essa área quem demanda a minha equipe de operações para falar da necessidade de um eventual ajuste de prazo, porque eu não vou vender aquilo que eu já sei que eu não consigo cumprir, devido a algum tipo de dificuldade momentânea, então, chuvas, Minas Gerais é bem recorrente, algum problema com fiscalização na região, então, essa área é bem dinâmica e demanda bastante a estrutura de operações. E as ações proativas, como eu já falei. E transporte, uma vez que o SAC tem toda a autonomia, e aí, para quem é da área, eu digo autonomia até por decidir por atender algum caso especial, fazer algum atendimento em exceção, ele tem o poder de extraviar um pedido, que costuma ser um assunto bem polêmico dentro de atendimento e transportes, porque controlar as contas de receber não é fácil, mas a gente decidiu por deixar a decisão lá, porque ele quem sabe qual é a necessidade, ele que conhece, que está vendo qual é o perfil daquele cliente, e sabe se a gente precisa demandar algum tipo de atendimento por exceção, e a gestão financeira disso está dentro da minha área de transportes. Então, não por isso, a gente tem uma perda grande em relação a extravio. Eu acho que até um dos menores índices do que eu já trabalhei, do que eu conheço no mercado, a gente não perdeu em trazer essa qualidade para dentro do atendimento. A gente tem alguns transportadores aqui, enfim, sabe o quanto a gente pega bastante no pé no processo de contas a receber, mas a gente decidiu por controlar isso nas estruturas de back-office, obviamente tem uma perda, mas é uma perda esperada. E aí um diferencial, apesar de falar de atendimento, a gente tem uma grande integração com a área de marketing. Acredito que até uma área de transporte integrada com atendimento é básico hoje para quem quer começar em uma operação de e-commerce. Porque a gente precisa falar a mesma língua, o SAC é a pessoa com quem fala com o cliente por meio do telefone, do chat, do e-mail, mas é o transportador que intangibiliza isso entregando o produto na casa do nosso cliente. E com o marketing, a gente consegue trabalhar também proativamente, a gente trabalha de todo o plano de comunicação, então vamos montar alguma ação de entrega especial. A área de transportes entra no fluxo de validação do que vai subir no site. a gente trabalha também em gestão de crise, eventuais problemas que a gente tem e como fazer isso até que tipo de comunicação subiu. O que vamos fazer depois com os clientes que já tem um problema? A gente participa de toda essa tomada de decisão. Então a integração com o marketing sem dúvida nenhuma é um diferencial hoje. Bom, tendo uma pessoa de atendimento dentro de uma área de transportes, acho que muitos devem estar se perguntando e as atividades inerentes a transportes como é que ficam. Nem por focar, não é por a gente estar focando em qualidade que a gente deixou de fazer a nossa lição de casa também. Então a gente conseguiu aumentar ao longo de 2012 a nossa malha hoje de distribuição. Então como eu mencionei na palestra anterior, começamos o ano com três transportadores, hoje a gente está com 14. A gente conseguiu reduzir custos de frete negociando a condição de cada uma das regiões, conseguimos implantar um parceiro para fazer o nosso transporte dedicado em São Paulo, que é uma praça extremamente estratégica. A gente conseguiu manter o selo de diamante no EBIT o ano inteiro. Temos excelentes notas em relação à entrega também por meio da pesquisa EBIT. E a gente conseguiu reduzir o nosso índice de reclamação por pedido no saque. Eu até trouxe para vocês a forma que cada um costuma apurar de uma forma diferente como que a gente trabalha. Qualquer reclamação relacionada a transportes, o maior volume, sem dúvida nenhuma, é atraso de entrega, mas tem os problemas também com clientes que não reconhecem sucesso e assim por diante. A gente saiu de um índice de 2,5% de reclamação no início do ano e hoje a gente está operando com menos, está ali perto de 1,5% de reclamação por pedido. É baixo, já vi operações trabalhando com 5% ou até mais por cento de reclamação por pedido, mas não é por ter só 1,5% de reclamação por pedido, isso não quer dizer que eu tenho quase 99% de pontualidade na entrega de transportador. Esse controle que a gente tem hoje sobre o nosso índice de reclamação é resultado das ações proativas que a gente tem junto ao SAC. Então, se eu sei que eu vou atrasar ou que eu já saí até atrasado do meu centro de distribuição, por que não contar isso para o cliente? Eu acho que ele vai entender melhor do que ficar esperando o pedido dele que não vai chegar. Então, é nisso que a gente tem focado para conseguir garantir a qualidade de atendimento e transportes. Bom, por fim, atendimento, pontualidade, para a gente é tão importante que eu divulgo aqui um pedacinho da nossa campanha de final de ano. O final de ano o Natal para a gente é muito importante, Natal que já começa em novembro, amanhã tem Black Friday, a operação está bem corrida e termina em janeiro em decorrência da liquidação. Então, nós lançamos uma campanha para todos os transportadores que é o Prêmio de Qualidade em Transportes que trabalha sobre três indicadores que é pontualidade na entrega, índice de reclamação por pedido no SAC e transmissão de arquivo que é a parte de tracking que para a gente também é bem importante. Os transportadores que atingirem as metas que a gente definiu, eles não concorrem entre si, mas todo mundo que atingir dentro do indicador que a gente definiu vai ganhando um valor, um percentual em vale-compras na da FIT conforme o teu faturamento. é isso que eu trouxe para falar de atendimento de transportes. Obrigada, Adriana. Uma salva de palmas, pessoal. Uma salva de palmas, pessoal. Obrigada, Adriana. Obrigada, Adriana. Obrigada, Adriana.